Música Fala galera, a Brunelli aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo, a mais um modo carreira aqui com o Everton Antes de começar eu quero pedir desculpas novamente se eu falar um pouco baixo É porque tem visita aqui em casa e eu tô com um pouco de vergonha de gravar e gritar gol alto Fala alto, beleza? Espero que vocês entendam Mas aí na edição do vídeo eu aumento o áudio e aí vocês não vão sentir tanta falta, beleza? Mas vamos lá porque hoje o Irianat vai reencontrar o Manchester City E galera, tem todos esses jogos aqui, eu pretendo fazer todos esses jogos aqui em dois episódios Como que a gente pode fazer isso? No episódio de hoje a gente pode jogar aqui contra o Manchester City, contra o Schalke E a gente simula contra o Southampton e joga contra o Tottenham E no episódio de amanhã, sexta-feira, a gente joga contra o Swansea, contra o Crystal Palace e contra o Aston Villa É isso que eu tô pensando em fazer, beleza? Então a gente vai enfrentar o Manchester City agora com o time titular, é claro Agora a gente vai pra cima do Manchester City, o quarto colocado Fora de casa, bora lá pra cima deles Vamos lá, 8 Raid Stadium para Manchester City E Everton, o jogão aí que temos hoje Aí vocês viram o Tcharno Blue, o Matip Ó, o De Bruyne tá de titular no time deles, isso não é bom Mas vamos lá, vou avançar aqui pra gente ver a escalação do Grande City Que está na quarta colocação aí com 27 pontinhos Pode não ser tão fácil assim, mas beleza O Boni é o artilheiro deles No banco eles tem o Sterling, o Davi Silva No time titular, o Boni, Nasri, Navas, De Bruyne, Zuculini, Fernandinho, Clichy, Mangalá Não sei o nome do zagueiro, não li o lateral e o cabaieiro Vamos lá galera Rolou a bola, tá valendo Vamos, rouba a bola do cara, Zuculini Já mandou a bola, no De Bruyne Ele vai bater pro gol, De Bruyne Alisson Tcharno Blue, passou o Lucas ali, a bola é nele Vamos lá, Lucas fez o corte, passou Mandou no Tcharno Blue, devolveu no Gabigol Que bateu pro gol, no travessão Foi o primeiro tempo Jethro, já mandou a bola no Gabigol Vamos Drexler, passa ali Rafinha Bolão, no Rafinha Vamos Rafinha, mandou de cobertura Que golaço Gol É do Everton Rafinha Alcântara Que golaço Meu garoto Tá lá dentro Golaço velho Boa Rafinha Mito Vamos lá, galera Finalmente aconteceu alguma coisa Nesse jogo aqui Tá horrível 1x0 Ô, louco Que isso Galera, isso aí foi Eu nem narrei Porque, porra A gente tava no meio campo Mas bola pra fora Olha lá E foi quase, hein Nossa, quase Vamos lá Eric Dyer Já mudou essa bola ali no Irrianacho Boa, Irrianacho Vamos pra cima dos caras E Irrianacho Bolão No Gabigol Que fez o corte Nossa, esse Gabigol joga Olha o Odega A bola é nele E o Odega Bateu pro gol O Odega Pra fora Vamos lá Vamos lá, galera 85 minutos Desse jogo bem bosta aqui Vocês vão acompanhar No finalzinho dele aí Que tá A gente tá vindo pro ataque Já mandamos essa bola ali Perdemos Jogo bem ruim Poucos lances Mas pelo menos A gente conseguiu fazer Um a zero ali com o Rafinha Eita O Lucas se machucou Não faz isso comigo não, Lucas Eu não tenho mais substituições 90 minutos já de jogo Os caras vêm tocando a bola Olha isso Dois minutos de jogo Boa Vamos à bola É isso aí, galera Vitória garantida Mais líderes do que nunca Mas há tempo de um ataque ainda, hein Não, não dá Opa E é final de jogo, galera Final de partida A gente vence o Manchester City Por um a zero Um jogo bem calmo Mas a gente conseguiu a vitória E é isso aí Muito importante essa vitória aí Contra o City Vamos lá, galera Agora é Champions League A gente já tá classificado Pra próxima fase O máximo que a gente pode fazer aqui É eliminar o Schalke 04 Seria uma boa, hein Porque eles ganharam da gente aí Tals e plans e flurs Mas é isso aí Eu vou pegar o nosso time Reserva Totalmente descansado Olha lá o Jimenez Com 80 de overall Mano do céu Que isso Vamos lá Simular não A gente vai jogar Bora aí pra cima do Schalke Tentar alguma coisa aí Nessa última partida Da UEFA Champions League É 4 contra Everton Depois de muita espera E ansiedade Chegou a hora da bola A gente vai jogar o Jornal da bola E a gente vai jogar o Jornal da bola E a gente vai jogar o Jornal da bola E a gente vai jogar o Jornal da bola São dois times de elenco forte E muito bem armados Por seus treinadores A expectativa é a melhor possível O cara que jogou muito do Schalke Foi lá da boa, né A gente vai jogar o Jornal da bola E a gente vai jogar o Jornal da bola Vamos lá Rolou a bola Tá valendo A última partida da UEFA Champions League Olha o Di Santo Vem vindo pro ataque O Schalke 04 Di Santo Vai fazendo as firulas dele ali Meu Deus do céu Olha o cara Para ali Meu Deus do céu Sané Faz a firula Fila da mãe Cruzamento na área Dragobis Que manda pra fora Chicharito Mandou a bola no Di Santo Quanto é falta Falta marcada E é muito perigosa Cartão amarelo para Joe Stones A falta é muito perigosa Ele bateu Travado na defesa Voltou no Bololô Bololô Vai bater pro gol Bololô Farma Ô Inak Você é mito também Bololô Nossa Quem é mais mito Bololô Inak Williams Mas o Inak Williams É quem tá com a bola Já mandou No Bololô Que é pra fazer Bololô Muito bom Velho Tá lá dentro Hein Bololô Faz um a zero Aqui pra gente Se o Atlético de Madrid Estiver ganhando aí Do Panathinaik A gente pode estar Eliminando O Schalke 04 Hein Bololô Tá lá dentro Olha o Emrechan Ele vai bater pro gol O Emre Farma O primeiro lance Do segundo tempo Ah Não conseguia chegar Galera Eu arrisquei de longe mesmo Tá lá A defesaça do Farma Boa Emre Não galera 88 minutos Estanteio pro Schalke Isso não pode acontecer Velho Não pode Acontecer Dragovis Que Não Não Bateu Pra fora Boa Boa E é final De jogo Mais um jogo ruim Mas a gente venceu Por um a zero Mais uma vez Um a zero Goleada Provavelmente a gente Deve ter eliminado O Schalke Não sei A gente vai descobrir Isso agora E é isso aí galera Assim termina A fase de grupo Da UEFA Champions League No grupo A Manchester United E o Sporting Passaram No grupo B Arsenal Zenit Passaram No grupo C Exatamente Everton E Atlético de Madrid A gente eliminou O Schalke 04 E é isso aí No grupo D Quem passou Foi Barcelona E Juventus Grupo E Porto E Bayern De Munique Se classificaram Grupo F Paris Saint Germain E Volts No grupo G Real Madrid E Benfica E no grupo H Bayern 04 E Chelsea E vamos ver agora Que a gente vai enfrentar Galera A gente vai pegar A Juventus Nas oitavas De final Da UEFA Champions League Pedreira E assim ficou A chave Então Barcelona E Benfica Everton E Juventus Arsenal E Porto Chelsea E Paris Saint Germain Chelsea 04 E Zenit Não Bayern 04 E Zenit Real Madrid Sporting Manchester United E Wolfs Atlético de Madrid E Bayern de Munique E a gente ganhou aí galera 15 milhões Por classificar Para a próxima fase Da Champions League Isso é bom A gente está com uma boa verba agora E é isso aí galera A gente vai enfrentar agora O Southampton E o próximo jogo É contra o Spurs Eu não vou ir com o time titular Mesmo cansado Eu vou com o time reserva Galera É arriscado? É Mas eu preciso ir com esse time Porque A gente vai enfrentar o Spurs Daqui um dia Vou mostrar aqui para vocês No calendário Exatamente um dia De descanso Para pegar o Spurs Eu não posso ir com o titular Agora para ir com os reservas Contra o Spurs Eu vou com os reservas Agora Para contra o Spurs A gente ir com os titulares Vamos lá Simular essa partida Vamos nessa O cara está na aquecimento Bora, 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 bora Everton A gente precisa ganhar essa partida Luan aos 3 minutos Boa Everton E boa Luan Vamos lá O jogo já chegou aos 20 minutos Cedric tomou cartão amarelo Aos 20 Meia hora de jogo Vamos lá Primeiro tempo Vai se encaminhando para o final A gente leva o empate Substituição aí No seu tempo Então Odegar entra no lugar Do Lucas Lima Vamos lá Está 1x1 Vamos, vamos Mané se machucou Lá do outro lado Jimenez leva a cartão amarela E Odegar Faz o gol aos 88 Caralho Boa É isso aí moleque 2x1 a gente vence Boa, boa, boa Caraca galera Essa vitória foi sensacional Boa Dar uma elogiada No Spurs Para a gente ir com aquela moral Para o jogo Vocês estão ligados E aí vocês estão vendo Um dia de descanso Um dia Brincadeira esse calendário A Barclays é muito complicada Galera Porque a gente disputa 4 competições atualmente Barclays Champions FA Cup E a Copa Capital One É muito complicado E a gente está 3 pontos De distância do Chelsea Sensacional E é isso aí Time titular Completamente descansado Já o reserva Está uma bagaça Mas é isso aí O time titular Descansadinho E a gente vai para essa partida Contra o Spurs Em casa Vamos lá galera 1x0 é goleado A gente precisa ganhar 1x0 aí Está ótimo Vamos nessa E vamos lá galera Hudson Park Para Everton E Spurs Aí vocês veem o Eriksen Vai mostrar a escalação Minha primeira Exatamente Então vamos avançar Avançar E vamos direto para o jogo Bola rolando Está valendo Vamos nessa galera Nossa Boa Rafinha Meu Deus do céu Bate para o gol Desvia e fica na mão do Loris Boa roubada Tcharranoglu Vamos Mandou essa bola ali No Rudy Quem passa Não é o Rafinha Falei errado A bola chegou no Gabigol Vamos tocando essa bola Estilo padrão Everton Meu Deus do céu Rudy Bateu para o gol Rudy Para fora Olha o Eriksen A bola Alisson Que defesa Vamos lá Rafinha Mandou essa bola No Tcharranoglu Bate para o gol Tcharranoglu Na trave A bola não entra Olha o lançamento Do Vertogen Lá para a área Alisson Rafinha Vamos Rafinha Moleque liso Doido Vamos moleque doido Bolão no Draxler Vamos Draxler Vamos mito alemão Draxler bateu Bola desvia Vai para fora É escanteio Tcharranoglu Na cobrança Vamos moleque Põe essa bola Na área Certinho 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 GOOOOOOOL É do Everton Joel Metip 1 a 0 é goleada Mano Tá lá dentro Boa Metip Monstro Esse Metip É um monstro Tcharranoglu Bola perfeita Maluco Perfeita É isso aí Vou dar um pausa Aqui galera E fazer uma substituição Já estamos nos 75 minutos De jogo E é isso aí Mano A gente faz 1 a 0 Galera 1 a 0 é goleado Então eu não tô nem aí O Odegaard tá bem cansado Mas fazer o que? Vai ter que entrar Entre o Ruud e Rafinha O Rafinha tá mais cansado Vem aqui o Eric Dyer E o Irenatio Entra no lugar Do Gabigol Galera O Gabigol não tá me passando Muita confiança Então eu vou Sempre ter que tirar ele E é isso aí galera Vamos lá 1 a 0 Boa Aí tá saindo o Gabigol Nossa camisa 9 Saindo Gabigol Tcharrano Glo E Rafinha Entrando o Irenatio Odegaard E Eric Dyer Não 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 Manson Pode fazer o cruzamento Manson é o que ele faz Tira a bola de lá O Marquinhos Dembélé Tira a bola Tira a bola Não 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 Amela bateu Pegar Alisson Não Alisson Não espalma pra fora Um cachaça Essa bola Mano A gente tomar o gol Alisson Eu vou dar quick sale Em você Na moral Jorjevic Pro dia 4 E é isso aí Então galera O Chelsea perdeu Pera aí O Chelsea perdeu Mano Cadê aqui o jogo Do Chelsea Onde está Não sei Não sei como ver os jogos Nessa bagaça aqui Mano Perdeu galera O Liverpool ganhou Do Chelsea Isso Boa Liverpool Valeu Meu rival aí Ajudando nós Mano E a gente agora Tá em primeiro Com a distância De 6 Fucking points Maravilha Então galera Vamos dar uma olhada aqui No próximo episódio Eu não quero fazer 3 jogos Mano Então galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou simular aqui Agora contra o Swansea Ganhando ou perdendo Tanto faz E eu vou simular Com o nosso time Deixa eu ver Titular ou reserva É Eu vou simular Com o time reserva Galera E Vamos lá simular Essa partida Vamos lá Os caras Tá na aquecimento Por favor Ganhem esse jogo Mano Vamos lá Começou Em bolo Boa Bololo 11 minutos 1x0 Vamos lá 30 Vamos lá Time Vamos lá Time Vamos lá Começou o segundo tempo Luden No lugar do Juan Odegar No lugar do Lucas Lima É isso aí O jogo vai se encaminhando Ah O Ayu empatou Mano Caralho O Inak Williams Vira pra gente E terminou Boa time Que isso hein Everton Tá ganhando tudo Tá ganhando tudo mano Boa Bom galera Então eu já vou fazendo aqui O encerramento Eu espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio Se vocês gostaram Deixa aí o seu like Pra apoiar o canal Não se esqueçam de se inscrever Se você for novo aqui Comenta o que você achou Aí embaixo Compartilha Pra aquele seu amigo Que não conhece o canal Mostra lá pra ele O monte de carreira aqui Do Everton Bem massa A gente tá chegando Na janela de transferências Vamos dar uma olhada aqui Relatório sobre o Fabinho Que isso Ah tá O Fabinho Mandei aqui Observar alguns jogadores Porque tá chegando A janela de transferências A gente já tem que tá Com os caras na mão Foi mal galera Tô ficando sem voz aqui Vou dar uma elogiada No Everton Que tá ganhando tudo Mas é isso galera Se você gostou Não esqueça do seu like Favorito Compartilha É isso aí Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Pra você que assistiu Esse vídeo até aqui Valeu Falou Um abraço E tchau Tchau